Splish Splash Splish Splash Splish Splash Splish Splash Splish Splash Fez o beijo que eu dei Pra minha mamãe querida Ela é o amor da minha vida Ela é minha rainha Mamãe escute bem o que agora eu vou dizer Te amo para sempre e não vou me esquecer E é Splish Splash Te dou meu coração E peço ao Senhor que te abençoe de montão E é Splish Splash 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 O que é isso?